E a Prefeitura de Varginha continua a investir para garantir melhorias ao aeroporto municipal e, consequentemente, para os passageiros e empresas que atuam no setor de aviação. O compromisso do governo foi ratificado esta semana através do prefeito Verde Lúcio Melo, que destaca a importância do crescimento e desenvolvimento do transporte aeroviário para o município. O aeroporto é um instrumento também que compõe esse arcabouço de desenvolvimento da cidade. Além de tudo aquilo que eu falei, que promove a motivação do empresário, o aeroporto também é fundamental para que possamos fazer com que o transporte seja mais rápido, não só de pessoas, mas também de mercadorias. E nessa linha de raciocínio nós estamos fazendo agora, vamos fazer agora investimentos no cercamento do aeroporto, com qualidade, que deve chegar a casa de um milhão de reais e também a cobertura do terminal antigo. Estava precisando de dar uma reforma, uma cobertura também, já iniciamos aí essa obra. E o que mais é desafiador ali no aeroporto é uma parte do lado direito do aeroporto, que tem um buraco muito grande lá e a ANAC exige que a gente faça esse aterramento para que a gente possa subir de categoria e ter aeronaves maiores para pousarem aqui. E nessa linha de raciocínio nós já fechamos aí um acordo também com o próprio Kleber Marques, nós vamos transferir terras que ele está tirando dos aterros do City Log e levar para esse local lá para que a gente consiga fazer o nivelamento do aeroporto nessa parte, principalmente do lado direito. Então logo é um investimento alto, não é um investimento barato, mas vamos estar fazendo esses investimentos de tal forma que o aeroporto fique realmente em condições de atender às exigências não só nacionais, mas internacionais também.